Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer um doce de abóbora. Ó gente, o tamanho da abóbora que eu comprei. Aí agora eu vou partir ela aqui, ó, que ela tá começando a furar. Se não cortar logo, ó, ela vai começar a estragar a abóbora. E foi caro essa abóbora aqui, 30 reais essa abóbora. Aí gente, eu vou cortar aqui pra me tirar um pedaço pra fazer o doce. Ó gente, coisa linda dentro, ó. Tá muito bonita essa abóbora. Aí gente, dessa abóbora aqui eu vou fazer várias receitas com essa abóbora aqui, ó. Vou fazer doce, vou fazer várias receitas e vou colocar no canal. Aí gente, eu vou tirar um pedaço daqui e vou descascar, porque esse doce aqui que eu vou fazer é de cubo. Vou fazer um doce de cubo, de pedacinho. E vou fazer outro doce que é amassado a abóbora. Aí gente, eu vou tirar mais um pedaço aqui, ó. Tá duro, hein? E ela tá sequinha. Olha. Nossa, que alegria. Olha. Ó gente, agora que tá cortado aqui, eu vou guardar essas duas aqui e vou usar essa aqui. Aí gente, eu vou tirar os pedaços dela. Vou tirar os pedaços dela aqui, ó. Aí gente, eu vou torar aqui, ó. Aí gente, dá... Tá duro, hein? E aí gente, eu tô cortando aqui, ó. Porque essa aqui eu vou fazer dois dedinhos. Eu vou fazer em cubo, né? Aí gente, minha boca tá enchendo d'água. Pensando nessa abóbora aqui com arroz, hein? Bem soltinho. E um peixe frito. Meu Deus do céu. Nós temos abóbora, viu? Porque aqui, ó. Foi uma abóbora trinta real. Foi comprada. E aí Minha mão tá torta. Olha aí gente, eu vou descascar assim, ó. Ó. Assim até mais fácil. Ó. Olha aí gente, já descasquei essa aqui, ó. Vou descascar mais um aqui. Ó. Aí gente, já terminei de cortar tudinho aqui, ó. Agora eu vou só picar, né? Os pedaços em cubo, né? Eu vou cortar desse tamanho aqui, gente. Ó. Assim, ó. Porque ele vai cozinhando, ele vai ficando pequeno. Ó. E desse tamanho aqui tá bom. Aí gente, eu vou picar tudinho aqui, depois eu volto com vocês. Aí gente, já piquei tudinho aqui, ó, gente. Todo tamanho, ó. Porque depois que ele cozinha, ele vai reduzir. Ele vai ficar pequeno. Aí gente, eu vou colocar aqui, ó. Essa tapoesinha rosa, porque... Vou colocar água, né? Deixa eu virar aqui. Ó, gente. Agora eu vou colocar aqui a água aqui, ó. Aí eu vou encher aqui de água. Ó, gente. Aí eu já cortei, coloquei aqui, ó. Na água aqui, ó. Como vocês podem ver. Aí gente, eu vou colocar duas piezinhas de carbonato. Duas coelhinhas de bicarbonato. Aí eu vou deixar aqui, ó. Por uma hora isso aqui, ó. Oi, gente. Tô de volta aqui, ó. Olha aí, minha abóbora aqui, ó. Ficou de molho mais de uma hora aqui, ó. Em duas coelhinhas de bicarbonato. Agora eu vou lavar. Colocar aqui pra me lavar. Vou usar esse tacho aqui, ó. Esse tacho aqui que eu vou usar. Aí, gente. Se não estiver chovendo aqui, eu ia fazer na lenha. Mas como não tá chovendo hoje, eu vou fazer no ar, gente. Mas vai um gás pra fazer esse doce. Aí eu vou usar três litros de água pra cozinhar abóbora. Eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Como é que eu faço. Ó, gente. Vou escorrer aqui, ó. Ó. Aí eu vou dar mais uma lavadinha aqui. Aí, gente. Já escorriu uma água. Agora eu vou escorrer essa daqui. Eu vou lavar mais uma vez pra tirar o sol do bicarbonato. Aí, gente. Mais uma água. Três águas aqui, né? Aí, gente. Esse doce aqui eu vou fazer com um cravo. Eu vou colocar aqui nessa panelinha aqui, nesse tacho, ó. Aí, o outro aqui. Aí, gente. Eu vou colocar essa água aqui, ó. Dois litros de água. Mais um litro de água, ó. Três litros de água pra cozinhar ela. Agora eu vou levar pro fogo. Olha aí, gente. Agora eu vou acender aqui meu fogão aqui. Aí, gente. Eu vou colocar aqui no fogo aqui. Quando ela frever, que estiver mole. Aí eu vou escorrer essa água todinha pra me botar o açúcar. Pra me temperar ela. Mostro de novo pra vocês. Olha aí, gente. Aqui tá aqui, ó. E vai custar um pouco. Porque o meu fogo aqui, ele é baixo. O meu fogão tem um... O fogo mais alto é esse daqui, ó. A altura aqui é... Se tivesse ali e não tivesse chovendo, eu ia fazer na lenha. Olha aí, gente. Aqui já cozinhou aqui, ó. Agora eu vou escorrer essa água aqui, ó. Correr com jeitinho, porque... Já cozinhou foi demais, já. Olha aí, gente, ó. Ela tá cozinhadinha aqui, ó. Cozinhadinha. Aí eu vou pegar... Essa tigelinha aqui de açúcar. Eu acho que deve dar um meio quilo de açúcar. Aí eu vou colocar aqui... Desse açúcar aqui que vai formar a calda. Não vou mais botar água, não. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de cravo. De cravo. Deixa eu abrir aqui pra ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui num fogo, ó. De novo. Aí com esse açúcar aqui eu quero que forma a calda. Eu não vou mais colocar água, porque a água que tinha eu já escorri, né? Olha, vai formar aqui, por causa da... Ainda tem água na... Na abóbora aqui. Aí eu vou voltar mostrando pra vocês de novo. Olha aí, ó. Como é que tá aqui, ó. Olha aí, gente. Como é que ele já tá aqui, ó. Aí, gente. Eu coloquei o cravo. Vou colocar mais outro pouquinho pra ficar mais gostosinho ainda. Ó. Aí, gente. Não coloquei nem água aqui. Água do açúcar, da abóbora aí, ó. Pode ver que tá diminuindo a abóbora aqui, ó. Os pedacinho dela aqui, ó. Tá diminuindo. Aí eu vou cobrir, porque aqui, ó. Depois que cobre, ela freve mais, ó. Ó. Aí, gente. Agora eu vou cobrir ela um pouquinho aqui, ó. Depois eu volto com vocês de novo. Na hora que for colocar na tigela. Aí, gente. Meu doce aqui já tá bom, ó. Aí eu vou colocar na bacia, né? Na tigela. Aí, ó. Olha o tanto que secou, ó. Ó. Ó, gente. Terminei aqui de fazer meu doce aqui, ó. Doce de abóbora tá uma delícia, gente. Só que ele cozinhou demais, ó. Que é pra fazer os cubos vindo da abóbora. Aí ele cozinhou assim demais, mas tá bom, gente. Tá ótimo esse doce. Aí, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no meu canal. Deixe seu like. Compartilhe. Ative o sininho. E passe esse vídeo mais pra frente pra outras pessoas. Ó, gente. Isso aqui é com calda, ó. Ó. Pedacinho aqui, ó. Com a caldazinha aqui, ó. Aí, ó. Ó.